São várias vantagens se enquadrar no Simples Nacional. Para a grande maioria das micro e pequenas empresas, o Simples Nacional é mais barato o imposto. O INSS não tem a parte do empregador. Você tem facilidade em entregar as obrigações acessórias. Então, para esse benefício das micro e pequenas empresas, ele vem para que você pague menos. Então, esse mês de janeiro agora, é o mês que você tem para voltar para o Simples. Todo ano isso acontece. E hoje é o último dia de pedir o empadramento para quem está fora do Simples. Quem não fizer o pedido hoje, corre o risco de ficar fora. Tá, então só para a gente poder explicar para quem está nos acompanhando, aquela pessoa que vai abrir uma empresa ou aquela pessoa que vai migrar para o Simples, nas duas ocasiões, ou quiser voltar para o Simples, né? Se já foi alguma vez. Nas duas, em qualquer uma das situações, o limite é hoje. A data final é hoje. Não, para quem vai abrir uma empresa nova, o prazo zero na abertura da empresa. Então, não precisa se preocupar. É só para quem ou ficou fora do Simples, saiu agora do Simples, né? Foi retirado agora pelo Estado ou pela União, ou para quem não estava no Simples no ano passado e quer entrar agora. O ideal é fazer um planejamento tributário com o contador para saber se vale a pena ficar no Simples esse ano ou não. E aí, Rangel, desculpa te interromper, mas para as pessoas poderem, né? Porque tem gente que fala, mas tem as vantagens que a gente sabe, por exemplo, dos tributos, né? Que são bem mais baratos, as taxas são bem menores. Mas quem que pode se enquadrar no Simples? São as micro e pequenas empresas que não estão naquelas atividades vedadas, né? Algumas atividades são vedadas ao Simples, mas são poucas. A grande maioria pode entrar no Simples. As empresas que não têm débitos, não têm pendências com a União, o Estado ou os municípios, essas empresas podem pedir o enquadramento. Quando você pede o reenquadramento, o portal do Simples faz um levantamento para saber se você tem algum débito. Se tiver, tem que regularizar. Então, hoje é o último prazo para fazer o pedido. A regularização também seria hoje. Mas o Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com o CRC Goiás, nós fizemos a solicitação junto à Receita Federal pedindo prorrogação desse prazo. A Receita já nos avisou que provavelmente vai ser prorrogada até o dia 12 de fevereiro. O que é... sim. Não, desculpa. Não, mas e aí porque também tem um limite, né? De lucro que a empresa tem por ano. Não tem para se enquadrar no Simples? É, para ficar no Simples, ela tem que ter um faturamento nos últimos 12 meses até 4 milhões e 800 mil reais. Pô, tá bom, né, gente? 4 milhões é um valor que, se você for considerar... Já pensou? Se você aí, empresário que está nos acompanhando agora, falar, nossa, eu vou mudar a minha e tudo. 4 milhões é um valor considerável. E se a gente comparar ali a tributação, ela é muito mais baixa. Então, realmente, tem muitas vantagens, tá, gente? Eu digo isso porque eu já pesquisei muito isso e realmente é muito vantajoso. Prazo vai até hoje, então. Rangel está aqui fazendo alerta. Cada um procura ali o seu contador para fazer tudo direitinho, tá, gente? Pra fazer tudo dentro do conforme tem que ser, pra depois você não ficar com pendência. Rangel, obrigada, viu, querido, pelas informações. Eu que agradeço. É só todo empresário ou contador correr, fazer a consulta se saiu do Simples ou não. O Estado de Goiás excluiu algumas empresas do Simples. Agora, no dia 20 de janeiro, né? Fora do prazo. Não poderia ter feito, mas fez. E o Conselho está tentando que o Estado volte essas empresas do Simples, porque o ano passado foi um ano de pandemia e o próprio Estado fechou as empresas. Então, é correr atrás. O próprio empresário procura o seu contador hoje mesmo pra que ele consulte se você está no Simples ou não.